Por que estou, meu Deus, sofrendo assim demais? Morrerei de tanto esperar Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Por que estou, meu Deus, sofrendo assim demais? Morrerei de tanto esperar Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Morrerei de tanto esperar Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Morrerei de tanto esperar Eu só penso em ti Se eu soubesse onde estás Ainda não esqueci Volta, meu grande amor Para que eu viva em paz Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Morrerei de tanto esperar Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Morrerei de tanto esperar Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Morrerei de tanto esperar Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Whoa, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh